Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. E essa vaga? Como será que dá a cria? Vai, vai. Quando ela era de Henrique, tirava leite nela. Ela era bem mansinha. Aí depois de estar aqui, nunca mais ninguém pegou. Vai, vai. Vai mais na gola lá, faz aí. Nunca mais ela levou corda, velho. Porque essa era mansa demais. Passa a banca, vai. Passa a banca, vai. Vai, vai. Passa a banca. Vai. Passa a banca. Passa a banca. Aí gente, essa vaga está mojadona, a gente vai amarrando ela. Ela está meio cirmada. Eu estou notando que o urbo dela está fazendo uma instalenciazinha. É, cada posição que ela fica, mais está fazendo. Está toda a luz amorjada, gente. Essa vaca aqui, essa marronzinha é muito boa de leite. Pode chegar perto dela. Vai fazer mole, viu? Pode deixar a outra chegar. Olha, agora está em que era mancinha? Olha. E aí E aí E aí Posso pegar o Favá aí que ela vai comendo ela, que quando ela der a cria ela vai acostumada já comer aí agora. Ó, o ubo dela começou a ensaliençazinha já. Gente, eu coloquei esse vídeo aqui para ajudar esse rapaz, que está passando por uma situação difícil, ele é paralelo. Aí tem gente que não gosta que eu bote esses vídeos, mas quem não quiser assistir, gente, não assista, viu, porque vamos ajudar as pessoas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Boa tarde, pessoal. Aqui é Júnior, aqui de Vila C, município de Torres. Estou fazendo aqui esse vídeo aqui para colocar no canal de Dinho Diverso. Ele está dando um apoio aí, juntamente com os nossos amigos aí, né. Quero agradecer primeiramente a Deus porque estou aqui, né. Estou nessa situação, mas é... Nossa vida é tudo do jeito que Deus quer. Aí... Estou nessa situação, um ano e cinco meses. Sou tetraplégico. E... O trator bateu no carro que eu vinha. Aí eu estou nessa situação. Quero agradecer aí a todos que puderam compartilhar o vídeo, né. E dar o like aí para ajudar nosso amigo Dinho Diverso. E... O dia e dar a recompensa a cada um de nós. Eu estou aqui da cama para a cadeira. Da cadeira para a cama. E, novamente, dizer... Um ano e cinco meses. Minha aposentadoria foi negada duas vezes. Aí... Estou aqui... Vivendo aqui de... De ajudar, né. Primeiramente de Deus e segundo dos amigos que me ajudam. Desde já quero deixar meus agradecimentos aí a todos. E um abraço. Uma ótima tarde a todos. Fica com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Diverso. Deixem o like e compartilhem.